Renato acha o passe rasante, movimentação à frente, o giro rápido do Gilvan, batendo para o gol! Para cobrança o Vandinho, rolou, Mendoza no fundo, Pelé bateu, o goleiro pegou, olha o toque de cabeça do Joãozinho, faz a defesa o Renato! Saiu um pouquinho da sua área, tenta o passe longo, surpreendendo o goleirão, deu o toque de cabeça, mas foi fraquinho! O Esporte Futuro tenta se armar ofensivamente, mas se fecha o San José, olha que boa a bola mais à frente, a bola vai sobrar para a finalização, para o gol do Samuel e vai para fora! De novo, por dentro, agora traz para a ala direita, escapa, usando os dois pés, tocou na frente, olha a chance do toque para trás, Mendoza! Gol do San José! Formiga tocou nela, a bola volta com Formiga, Formiga, entre as pérolas da marcação, que lindo lance, tocou e se apresentou, olha o chute para fora! De novo o Biro, dá esse passe na ala direita, de novo com o Renato, Renato na bola, ao longo, toque de cabeça, o desvio para o gol, conseguiu chegar para finalizar o Esporte Futuro, olha a chance do San José, o giro e a batida! Gol do San José! Biel tocou, Biro no fundo, olha o passe para dentro, afastou o time do San José, vem a sobra, a batida bloqueada, olha o chute! Gol! Gomes! É do Esporte Futuro! Aí o Lucas dá um chutão para frente, tenta retomar o Esporte Futuro e retoma, olha a chance para a finalização, pega o Lucas, deu rebote, a bola vai para fora!